Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. No passado dia 29 de dezembro, o Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia entregou ao Senhor Ministro uma carta de renúncia ao seu mandato. Em causa, estava a suspensão do lançamento de todas as iniciativas da FCT anteriormente planeadas. O Senhor Ministro suspendeu os concursos de programas à formação avançada. Já anteriormente calendarizados e anunciados à comunidade científica. O Concurso Nacional para Projetos não abriu. O anterior Governo iniciou em 2012 os programas de doutoramento em ambiente empresarial. Temos atualmente 7 programas com mais de 40 empresas envolvidas e 7 universidades. Atualmente, apenas 3% dos doutorados estão nas empresas. Muito longe da média europeia, que se situa nos 30%. Apesar desta disparidade, 3% em Portugal, em comparação com os 30% da média europeia, o Senhor Ministro, mais uma vez, suspendeu os programas doutorais em ambiente empresarial. Como pensa, então, o Senhor Ministro, garantir a competitividade? Como pretende, com essas decisões, garantir a sustentabilidade e a previsibilidade no funcionamento das instituições? É desta forma, num período de grande incerteza no mundo científico, que o Senhor Ministro garante a confiança no sistema tecnológico e científico? O Senhor Ministro criou um grupo de reflexão sobre o futuro da FCT, grupo esse constituído por cientistas conhecidos. Mas pergunto, quais é que foram os critérios para a sua seleção? Porquê, por exemplo, não foram também considerados os bolseiros de investigação ou alguém da anterior direcção da FCT? De que tem medo, Senhor Ministro? O Senhor Ministro fez ainda saber que pretende uma nova avaliação das unidades de investigação. Senhor Ministro, não acredita na investigação feita? O que é que pretende? Senhor Ministro, com avaliações para a frente, avaliações para trás, cancelamento de concursos e novas nomeações, torna-se difícil fazer ciência em Portugal. E já agora, o Senhor Ministro também falou da execução do Orçamento de 2015. Mas qual é que foi a execução em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012? Obrigada. Muito obrigado.